Alô você triatleta que alopra nas estradas, tá aqui ó, ó que legal, guidãozão Profile Svet Air Cara, o guidão em carbono, coisa fina, coisa filé, super leve, em torno de uns 200 gramas, todo construído em carbono Aqui pra você colocar a sua maçanetinha de freio pra aquela posição aerodinâmica bem bacana Pra você que gosta de tacar o leopau nas estradas aí, debruçado no clipe, né, você vai encontrar aqui na Jamurbaits também Mas esse modelo Svet Air, né, um desenho aí retinho, tá, ele tem 42 cm aqui nessa medida Você pode colocar a maçanetinha aqui, a passagem dos cabos interna, inclusive se você utiliza aquele câmbio eletrônico O Shimano, né, o Utegra ou o Duraíce, o Di2, o Di2, né, o Di2 para nós brasileiros Você pode instalar ele também nisso aqui que vai passar os cabos por dentro, um visual bastante limpo, bastante clean Pegada super bacana, top de linha, top de linha pra caramba Profile, né, você sabe, a escolha dos campeões e é aqui na Jamurbaits também Valeu, tchau!